Veja aí o barco cheio de gente, andando. Tá pesado em ele, não vai pegar. Eu tô filmando, mas eu não tenho essa parada, ó. Vai saber que tava sendo filmado, que é as ondas, né? Mexendo. O carro vai passar, o carro. O carro tá aqui na frente. Aqui tá todo mundo. Ele tá muito perto. Não pode não.